Garagem 3 Nossa, a gente era puxado, mano. E aí o Sky? E aí o Sky? Ahn? E aí o Sky? É 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 o Sky? Foi da hora? Foi da hora o outro também, pô. Eu vou te mandar um clip depois. Mas sei muito no outro. Um. E aí Um. Um. Tchau.